Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né gente? Em nome de Jesus, estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Como vocês viram, o foguinho de lenha já está aceso né gente? Já botei uma água no fogo para ferver, porque hoje eu vou matar a perua, matar a perua e uma galinha que tem ali já para deixar já no congelador, né? Porque assim que precisar já está lá, não precisa correr as pressas para fazer esse serviço. Então me segue aí meu povo nesse vídeo de hoje. Vem gente! Ó gente, já sangrei, sangrei aqui a perua e duas galinhas. Aí agora já botei na água quente e vou tirar a pena. É assim que a gente faz aqui. A água está quente, tem que ter cuidado para não queimar a mão. Porque a água é quente e a água é chevente. Para poder sair as pernas todas. As galinhas não são grandes não, as galinhas pequenininhas. Pronto, daqui a pouco eu volto mostrando para vocês. Ela toda tiradinha as penas, tá? Olha só pessoal, já tirei as penas. As galinhas coitadinha, tamanho de nada. Agora essa aqui vai dar trabalho, hein? Tirar isso aqui tudinho. Mas isso aqui eu vou passar ali no fogo, fica mais fácil de tirar. E a perua também, ó. Tem bastante, tá vendo gente? Essas peninhas pretas aqui passam no fogo e saem. Mas assim, dá trabalho, tá? Porque para limpar tudinho, tem uns que entram mesmo dentro da pele que dá trabalho. Eu vou ver aqui como é que eu faço para tirar, tirar tudinho aqui. Olha pessoal, agora é só passar aqui no fogo que vai queimando essas peninhas e aqui a gente chama de penuge, né? Penuge, canhão. Nossa, tá quente hoje, viu? Tanto a quintura do sol, quanto a daqui do fogão. Tô suada toda, toda descabelada. Mas é assim mesmo, tá pensando que é fácil e que não é não. A vida aqui é muito boa, mas também tem as suas dificuldades. Como toda na vida, né pessoal? Nem tudo é flores. É trabalho. Cansativo. É o dia todo aqui. O dia da gente começa cedo. Mas pense numa coisa que eu amo. Fazer aquilo que a gente gosta é muito prazeroso. Tô assando, tá quase assando a galinha antes de temperar. Mas é assim mesmo, que tem que queimar bem essas peninhas, porque senão depois não consegue tirar. Eita, Lele, que quintura, Jesus! Agora com as galinhas também. Ai! Nessa daqui também. Ok! Eu não trouxe a tábua de cortar. Tá lá dentro e eu não quis subir lá em cima pra pegar. Vai tá difícil. Ó, eu vou abrir, gente. Isso aqui, ó. É isso aqui que eu jogo fora. Eu não consigo comer isso aqui, não. Até agora eu abro ela pra aqui, ó. Ó. Vamos ver só. Puxa aqui. Olha, essa parte aqui Eu descarto, como eu falei Não como essa bolinha não Olha só, aí aqui eu tiro Isso aqui é a moela Tem muita gordura não, tá vendo? O fígado que eu gosto também Isso aqui eu também não como não Eu descarto fora Nem dou para os cachorros Porque já que eles comem as galinhas vivas Tanto o pulo que ele pega ali e come e mata, né gente? Mas se eu for dar isso aqui Eu acredito que eu vou estimular eles a comerem A carne, né? Pegar as galinhas Então eu jogo fora Eita, quase cai um caju aqui na minha cabeça Vocês escutaram a pancada? Foi aqui pertinho nos meus pés, ó Deixa eu virar aqui para vocês verem Eita Aqui, ó Ah, que pena que não deu Bem pertinho de mim aqui Quase que vai na minha cabeça agora Olha aqui, gente Já abri todinha agora Infelizmente Ó, vai aqui Como eu vou tirar isso? Eu não sei Mas tem que tirar, né? Eu acho que se eu não conseguir Essa aqui já até que limpou Se eu não conseguir Eu vou ter que arrancar É o couro Porque isso aqui dentro Como é que? Essas daqui dá para sair, né? Mas essas de dentro Não sei não, hein? Olha pessoal Eu agora eu vou Eu estava com essas três espigas de milho ali No congelador Aí resolvi fazer um bolinho rápido Bolinho de liquidificador, gente Para assar ali no fogão a lenha Eu nunca fiz Eu nunca fiz bolo no fogão a lenha Esse vai ser o primeiro Quero só ver se vai dar certo, né? Porque a gente só sabe que as coisas funcionam A gente está estando Olha a galinha que está aqui ainda Aqui Eu vou botar ela Daqui a pouco No congelador E vou deixar para tirar o restinho daquelas peninhas Que é esse canhãozinho No dia que eu for preparar Eu não vou mostrar a receita do bolo não, tá gente? Vai ser um bolo rápido aqui Depois eu mostro o resultado para vocês Está duro porque estava no congelador o milho Olha, gente 30 minutos já de forno De forno, ó De fogo, né gente? Faz 30 minutos que eu botei Aí eu botei essa forma de bolo aqui, ó Com brasa em cima Ele já está bem cheiroso Olha, gente Isso aqui é mancha Isso não sai não, tá? Isso não é grude não, tá pessoal? Isso é porque essa forma faz tempo que não usa Estava lá embaixo do balcão Ela ficou toda manchada assim Vamos ver como é que está aqui Pegar com paninho Porque está quente Eita, delícia, ó Ó, grudou aqui, ó Cresceu tanto que Grudou aqui no fundo da vasilha Deixa eu ver como é que ele está Fazer o teste do palitinho A gente está tão quente aqui Olha, gente E não é que dá certo, pessoal Eu já estou sentindo um cheirinho de queimado Eu vou tirar Ai, está bom já, ó Eu vou tirar Depois que esfriar Eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Olha, pessoal Eu já desenformei Até cortei uma fatia Gente, olha o cheirinho de queimado que era Olha, queimou, está vendo? Mas Eu já vi que dá super certo Eu acho que foi porque eu botei muito carvão, ó Que ainda tem a só o bolo e o fogo ainda está assim, ó Mas assim Funciona Dá super certo Assar bolo No carvão No fogão a lenha, né, gente? Agora eu não tenho mais desculpa Para não fazer bolo aqui na chácara Só que Vou ter cuidado para não queimar Eu poderia até não mostrar esse bolo para vocês, né? Mas como aqui eu não escondo nada Né? A gente tem que ter jogo limpo Ser tudo às claras Olha aqui Infelizmente Queimou Mas dá para reaproveitar, né? O miolozinho aqui Eu vou reaproveitar Olha quem chegou aí Porque quer bolo Então, pessoal Esse foi o meu vídeo de hoje Se vocês gostaram aí Não esqueça de deixar o like Né? Para fortalecer o nosso trabalho Você que está chegando aqui Que assistiu esse vídeo E não é inscrito ainda Se gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve aí, pessoal Ativa o sininho Para toda vez que a gente posta vídeo Vocês receberam a notificação Tchau, meu povo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.